A Nara é que gosta de ver vídeo assim, Nara. Como? Assim, ó. Assim? Assim, normântico. Filma o outro lado ali. Pra quê? Ali, ó, pra mostrar. Virar, né? Virar com as câmeras. Filma ali o outro lado. Não pode. É que lá de cá a câmera não pega. Pega assim, né Larissa? A frontal não pega. Hein? O quê? Fala aí agora. Fala o quê? Que eu acabei de enfiar a língua na sua boca? Não, nela. Mentira? Você beijou ela? Mentira, eu acabei de enfiar a língua na sua boca. Galera, já acabou que eu liguei e você falou de se beijar. Ó, que ela tá ligando na boca. Mentira, ó. Tô com batom ainda. Tá, não. Tem bem pouco, ó. Olha a boca dele, como é que tá? Eu tava comendo. É que é feia a boca. Olha aqui, galera. Ai, eu liguei. Galera, tem um monte de gente aqui. Não, não o YouTube. Vini, o YouTube. E você? Eu, eu, eu. Mas aí ficou clarão, né, mano? Caralho, tá bonitinho. Você é louco. Aí, você é afogado, entendeu? Não, tu deu uma razão. Não, mano. Não vou bater não. Não sou vingante. Deixa eu gravar, né? Ah, mano, assim não vale, eu sou puto, caralho. Não, vai lá pra porra nenhuma também, não. Ô, o cara tá me beijado. Ô, você tá limpando o nariz da minha mãe. Galera, a gente tá aqui dentro. Ah, sai? A gente tá aqui dentro do busão agora. Do busão? É, viu? O carro aqui é considerado como um ônibus. É um Uber, gente. É um ônibus. Não, não. O Jess tá aqui. Não, a gente tá tentando... Cadê, Jess? Tô tentando aqui mostrar pra ele como é que eu faço meus trabalhos. Você não é um jogador da BTB ainda? Você, né? Você. Você. Com 15 reais. Com 15 reais. Olha o tanto que eu fiz. Aí, galera, acessa. Olha lá o quanto que a Jess vai fazer, galera. Só você acessar meu link, você vai fazer também. Ó. Olha o tanto, com 15 reais. 15 reais. Aham. Olha o tanto. É 150 reais. Aí, galera, com 15 reais, tá vendo que vocês podem estar fazendo? Acesse o link aí que vocês vão ver, mano. Mano. Pode demais. Deixa muito dinheiro. Deixa muito dinheiro ainda. Fica no link. Dá um beijinho aí, dá um beijinho. Não. Ah, para, mano. Não, a gente é amigo só. Dá um beijinho aí nela. Pronto. No rosto. Já era. No rosto, velho. Para fazer a capa. Para fazer a capa. A capa pode. Meu amigo, pô. No rosto só. Para fazer a capa. Para ficar bonita. Eita. As flores. Cadê? Deu um beijinho para a capa? Não. Eu estava se beijando aqui, né? Aí eu comecei a gravar e parou. Não. Você ouviu alguma coisa que a gente traz? Não. Tem feia língua dentro da boca do vinho. Ah. Foi. Eu não sei se beijinho. Bota a beijinho. Ah, é? Tá bonito. Tá, né? Deixa eu ver o olho. Peraí, galera. Daqui a pouco nós está em São Paulo. Chegamos. Chegamos. Vem ver o Josué, né? É. A rádio enrolada. Ela veio de longe para ver o Josué. E aí? E aí? Alguém tem dinheiro de papel aí? Hã? Alguém tem dinheiro de papel? Ninguém? Não. Então não vai ter que tirar. Vem. 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 E aí, gente? Pegando o metrô. Tá o bichão vendo, hein? Tá o bichão, hein? E aí? E aí? Não acha? Eu acho que é a minha segunda... Minha... Acho que é a quinta, né? Vez pegando o metrô. Terceira, quarta, alguma coisa assim. Quarta que é. E aí, galera? Pegar o metrô agora. E aí? Vamos pegar lá na ponta. Vamos. Que ponta? Ponta do seu cu. E aí, galera? Estamos aqui. O Tietê. Vamos pegar agora. A malalhadinha será branca, ó. Como tá agora? Tá preta, encardinha. Tá afada. Tá não? Filma aqui, velho. Todo mundo correndo. Pra não perder o metrô. Bora. 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 Lê, 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 lê. Vai lá lá, lê, lê. Vai lá. a gente vai pegar o peixe, né? a lega é dela pra pegar o peixe viu? vai vamos lá ah jesse ao meu casco não sozinho nodig a hora chegar aí para ter entrado ali removido o pneu esgo E o Josué? Você viu o Josué hoje? Hoje não, tá vindo agora pra lá. O Josué tá falando muito da chaveirinha? Ele mandou mensagem. Falou o quê? Vini tá trazendo a chaveirinha pra mim, uma cara de apaixonado. Ixi! É hoje que a chaveirinha afoga o ganso. Toma a mão aí, rapaz. Vai fora? É o que isso que vinha? Que dia? Gente, vamos começar a ver isso aí já. É vinho? Pode beber? Pode beber esse vinho? Cadê o passaporte? Tá aqui ainda? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí? Pode beber esse vinho? Deixa eu ver. Pode, tá ruim? A Jessica foi na rua. Deixa eu ver a sua boca. A Jessica foi na boca. Olha que ela lindo. Eu preciso dirigir. Deixa eu ver. Ixi! Mano, vou bater o carro. A boca dele tá feia. Feia? Sim. Não. Não tá não. Tá mais bonito que ele tem que falar. Você tava pedindo quem? Eu? É. Laranja. Tô treinando desse. Tô treinando. É, porque ele tá... Desapreendeu. Tô louco. Você não veio lá de beijar o anjo, zoé, né? Tá porra! Meteu o chifre ali. Cadê que você vai passar não, então? Uhum. Aí... Uhum, assim... Aqui vai. Palmeira. Espera aí, espera aí, para não dar treta, para não dar treta, para não dar treta, olha, agora, agora é hora de esperar, olha aí, agora é hora, olha aí, olha aqui, olha, e aí José, e aí José, agradece, vai, agradece já. E aí, gente, e aí, 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 e aí Desculpa aí, ó, a galera tá falando aí. Vê aqui! Por quê? Vim te ouvir e te ver. Você só eufora? Oxe, nós temos que ir buscar os negócios. Gravar cliques, tem vários negócios. Não! Gostou do beijinho? E aí, Caim? Você vai me dar um? Você vai me dar um? Ah, não, não, não. Boa saudade, viado. O quê? O quê? Sala aqui? Sala aqui? Sala aqui? Sala aqui? Não, não. Tá doendo, mano. Ele adora passar muita tocha de feio. Ué, o quê que ele tá fazendo aqui? Então, a gente não tá falando. Sempre dizem que eu deixo... É a hora que eles ia se beijar se chegaram. Ah, zoeira, zoeira, zoeira. E aí, e aí, Chavelin? Chavelin foi o pai dormir com você hoje, aí. Mostra o quarto lá, pera. Mostra o quarto, pera. Mostra lá. Já fala pra ele. Vai lá, ele vai te mostrar que você vai dormir. Fala, vi. Fala, vi. Fala, vi. Fala, vi. Fala, vi. E aí, vai comer onde? Comigo no colchão aqui. É? É lógico. Já faz o convite, já? Já tá feito. Como é que vai ser? Colocar o colchão no chão. Ih, ploque ploque, Miguel. Sala aí, tá? Ele tá aqui na música. Canta aí. Que música? Ploque, 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 chaveirinho. Ploque, ploque. É, tá com o colchão no chão, isso tá com o salário. Ploque, ploque na chaveirinho. Sabe com quem que ele dormiu? Comigo, dormindo no chão aqui. Comigo, dormindo no chão aqui, ó. Mas como é que você dorma com o outro cara? Como é que você dorma com o outro cara? Ah, tinha que ir. Fazer alguma coisa, né? O cara ali tá do meu lado, né? Nossa, eu tô virado, tô cansado pra caramba. Nós tava na Resente. Nós tava na Resente. Nós tava na Resente. Cara, ficou da hora, hein? Peraí. Vai terminar ainda. Tá quente. É lógico. Não ficou muito bom. Não ficou muito bom, mas ficou da hora. Você não meteu o olho nesse aqui, não? Não. Não ventou, né? Não. Ah, aquele é sério. Peraí, cadê? E aí? Tá bem agora? Tá com seu mozão. Ai, para agora. Para. Você vê viagem todo dia falando. Quando eu chegar lá, eu vou passar logo na cara da Josué. Ela falou. E aí? Tá se sentindo bem agora? Tá. Já agradece, já. Ó. Ela, ele tem que... Tem que... Como que fala? Tem que tirar o chapéu pra ela. Porque ela vem de longe pra ver ele. Não foi só pra ver ele. Sim. É porque você não... Ela quer se fazer de difícil. É normal. É normal, é normal. Eu conheço bem. Ela deu pra conhecer... Não faz assim com a boca, mano. O quê? Não bota a boca de lado, porque eu acho que você quer me beijar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Nossa, mano. Vem aqui, cara. Ixi. Vem aqui. Que foi, gente? Ai, que louça. Nossa. Olha, desde que você apareceu... Não pode que nem eu falo. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Deixa eu falar com ela. Ó. Não, não. Pega a visão. Calma, Vodka. Que é isso, Vodka? Então, quando tem, tipo, a probabilidade de acontecer a casal assim, vocês não podem perder nenhum, tem que ser logo, porque... Não, tem Vodka? O negócio é Vodka. 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 Você quer gin? Não, não quero. Não, não quero. É, a galera quer saber aqui do canal. Eu quero. Você quer? Se você tá namorando, se tá solteira... Nossa. E agora? E agora? E agora? Gente... Tá solteira ou tá namorando? Ela ficou realmente muito brava. A gente parece que eu... Mas a gente tem dois e... Parece bom. E já voltou. Já voltou. Já voltou, já. A gente tá em uma fase... É, você quer que eu tinha um barquinho. Mas olha a cicatrice. Ele é rinho. Olha. Mas acho que eu não. Qual é essa facada aí que você levou no rinho aí, velho? Ah, porra. Levou a facada no rinho. Olha o rinho do cara aí, na facada aí. Só os pontos. Só os pontos. O quê? Que... Que... Perguntei ele onde a câmera. Eu não. Ah, agora você tá dando a de santa agora. Eu sou santa. Ok. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí. É mágico e até o próximo vídeo.